Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Clarice, como é que tu te sente nessa noite aqui? Boa noite aos ouvintes. Estou muito feliz em nome da escola. O projeto Fazendo Arte é um projeto que já vem há muitos anos e a gente idealiza desde uma semana científica cultural até o encerramento do show de talentos e que é uma oportunidade da integração entre as escolas. A gente tem duas vagas para cada entidade que queira se inscrever entre escola estadual, municipal, projetos de música relacionada à música. E hoje é o encerramento da nossa semana cultural e espero que todos aqui estejam se sentindo à vontade porque o show vai ser muito legal. Clarice, chegando na sétima edição desse evento mostra o sucesso e também a participação do público porque é casa lotada nessa noite. É gratificante isso? Sim, muito. Todo professor tem a sua avaliação fim de ano para, como é que se diz, para passar o aluno ou para avaliar como é que ele foi o ano inteiro. Então, para mim, o show de talentos é a minha avaliação porque 80% dos alunos passaram por alguma maneira por mim, alguma orientação, algum instrumento, algum canto ou alguma idealização, até uma orientação para poder estar aqui hoje. Então, para mim, é a avaliação do meu trabalho com uma conclusão, inclusive, o CD infantil que foi iniciado a semana, na segunda-feira que também é um trabalho direcionado à educação infantil e todos os alunos aqui da Escola Marta. Então, eu estou me sentindo muito feliz com isso e é gratificante, né? Esse CD que tu falaste foi lançado na segunda-feira na abertura da Feira Científica e Cultural da Semana Científica e Cultural. Esse CD está à disposição? As pessoas podem adquirir ele de alguma forma? Sim, sim. Esse CD eu produzo independente, né? Na minha casa, onde eu tenho uma escolinha particular eu tenho uma empresa, né? E eu produzo e os direitos autorais são da escola é pago, o CD a gente vende a maioria a gente acaba produzindo com as crianças mas o dinheiro é estritamente para a escola em produção independente a gente grava CD na escola produz a capa na escola, o professor Beck faz a arte eu produzo as músicas com a sala de aula e faço a gravação em casa, caseira a gente pode se dizer isso porque a intenção não é o lucro e sim a divulgação e ajuda de promover toda essa arte, toda essa cultura que acontece durante a Semana Científica. Tá certo. Muito obrigado, Clarice e sucesso nessa noite. Eu que agradeço e convido todos aqui a participar que está aberta a porta da escola para as famílias aqui na comunidade do Arroio Teixeira a Escola Marta é sucesso!